Toma, doi, toma, doi. Manéca que delícia, olha a evolução do ar. Toma, madeirada. Essa é mais uma tá? As danadinhas estão preparadas? Vai! Chegou o final de semana, eu não tô nem aí. Manda o zap pras amigas querendo se divertir Pode botar, pode sentar, ao som do meu grau, senta aqui com a vontade Pode botar, pode sentar, ao som do meu grau, senta aqui com a vontade Faz o teu nome, faz o teu nome, faz o teu nome, senta aqui com a vontade Faça o meu nome, faça o meu nome, faça o meu nome, se tu vou na maldade Vai, vai danadinha, novinha, novinha, ela paga de santinha Novinha, novinha, da tapinha na bundinha Novinha, novinha, essa aqui tá na modinha, ela fica louca, ela pega Dematerata, a evolução do Arrocha